Música Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates diário a partir das 22 horas e 30 minutos, hoje chegando um pouquinho depois do horário estipulado, mas às vezes acontece. Logo depois do Jornal da RDC TV, você tem o nosso programa aqui trazendo para vocês a análise dos acontecimentos mais importantes do dia, os assuntos que foram impacto na nossa sociedade. Lembrando que você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Todos os canais da RDC TV estão presentes, não deixe de mandar a sua mensagem, a sua contribuição é muito importante. Você pode mandar a sua mensagem pelo livestream no Facebook, no chat, através do nosso perfil e também pelo WhatsApp, que está aí na sua tela nesse momento. Dentro das possibilidades do programa, nós vamos lendo aqui as mensagens que vão chegando. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazes Sul há 40 anos à evolução dos metais. E nós vamos debater aqui hoje no programa sobre a avaliação do governo Bolsonaro. Foi recentemente divulgado uma pesquisa do Datafolha, mostrando que praticamente o eleitorado hoje se divide em três terços. Um de apoio ao governo, o outro de rejeição e um terceiro que pende tanto para um lado quanto para o outro. Está dividido, vê o governo como regular. Quais são as perspectivas e por que o eleitorado está fazendo esta inclinação de análise da gestão de Jair Bolsonaro? São os assuntos que vamos abordar aqui na edição de hoje. Para isso, nós convidamos o mestre em Antropologia Social e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, o professor Benedito Tadeu César, também o doutor em Ciência Política, pós-doutorando em Economia Política, professor de Relações Internacionais e Jornalismo da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o doutorando em Políticas Públicas pela URGS, Felipe Costa Leiria. Bem, senhores, vamos lá. Três terços, de novo, na eleição se falou muito disso. Aliás, o Brasil vive uma realidade dos três terços, só que daí, basicamente, girando em torno do debate sobre os governos de esquerda. Na época do período do Lula e da Dilma Rousseff, também havia um terço que rejeitava, depois um terço que apoiava, um terço que ia para um lado ou para o outro. E assim, durante muito tempo, foi se decidindo a eleição. Nas quatro eleições do PT, esse terço eleitoral neutro acabava apoiando os candidatos de esquerda. Nesta última eleição, apoiou o candidato da direita. E agora, pelo menos é o que indica as pesquisas, tomando as pesquisas como verdadeiras, eu não sou de confiar 100% no resultado de pesquisa, mas as pesquisas são os elementos que temos para analisar, senão fica no jogo da adivinhação. Elas são, digamos, rastros, pistas do que está acontecendo. Segundo o Datafolha, este terço que apoiou o Bolsonaro já se desprendeu dele e faz uma análise crítica da atual administração. Eu entendo que isso aconteceu porque esses primeiros cinco meses, seis meses de governo Bolsonaro foram extremamente turbulentos, com brigas públicas, indefinição de políticas, atrapalhadas, alguns casos graves de denúncias, principalmente envolvendo o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, e criou-se uma percepção de que aquele sentimento positivo não se cumpriria, pelo menos não da forma fácil como alguns imaginavam. É a avaliação que vocês têm ou discordam do apresentador? Começo pelo Benedito. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Guilherme. Vamos debater esse assunto aqui, nós quatro. Vamos lá. Olha, eu acho que não tem dúvida que nós temos o retorno daquela situação dos três terços. Eu tenho algumas discordâncias com a tua análise. Primeiro, porque eu acho que esses três terços, eles, se eu me lembro bem, eles surgem no período democrático, pós-ditadura, com as disputas presidenciais, e isso aparece ali por volta, a partir da eleição de 89, quando o Lula vai ao segundo turno, havia uma divisão ali, foi por muito pouco que o Lula ultrapassou o Brizola, então você tinha um segmento de esquerda ali, que se apresentava, que no primeiro turno estava dividido, e que o Lula vai para o segundo turno, e essa coisa dos três terços, eu até fiz uma observação disso aqui, durante o governo, aqui no Rio Grande do Sul, durante o governo Olívio. Eu fazia as análises das pesquisas naquela época, e era nítido essa repartição em três terços. Depois, o que foi o marqueteiro da campanha do Lula, em 2002? Duda Mendonça. Duda Mendonça. Escreveu um texto, lançou essa coisa dos três terços. E ele tinha, realmente, razão, acontecia o mesmo, aquilo que eu já tinha percebido aqui. Aliás, a campanha de 2002 foi para convencer o terço do meio que a gente ainda não havia se convencido de votar no PT. Então você tinha um terço que tendia à esquerda, um terço que tendia aos fatios de centro e de direita, e um terço que a gente chama de eleitor flutuante, mas que, na verdade, ele não flutuou muito. Não flutuou muito assim, não. Por que ele não flutuou muito? Não, porque ele fica meio fixo ali, meio sem se posicionar. E aí ele acaba, é ele que define, que tem definido as eleições no Brasil, pelo menos desde a década de 90, por aí. Não vou te dizer que é desde a democratização. Bom, se você pegar... O senhor mencionou em 89. Realmente, em 89 é a primeira eleição direta, realmente é isso que ocorre. Tem um interregno disso durante os governos Lula e a primeira eleição da Dilma. A gente não pode esquecer que Lula sai do segundo mandato com 87% de aprovação. Sim, mas eu estou falando só em resultados eleitorais. Sim, sim. Só em resultados eleitorais. Mas a eleição da Dilma na primeira eleição, na sua primeira candidatura, apesar de ter ido para o segundo turno também e tal, não tinha esse terço do meio, ele tendia muito mais à esquerda. Com certeza. Sim, sim, sim. Tanto é que o PT se elegeu quatro vezes. Exatamente. Essa situação se restabelece agora. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, o Bolsonaro, na verdade, tem hoje um terço de aprovação, o que, vamos dizer assim, é um certo ganho para ele, porque ele, ao longo da campanha eleitoral, ele, o teto dele era de 18%, um pouco mais de, vamos dizer, de um sexto do eleitoral, de não um terço. Depois da facada, ele começou a crescer, e, na reta final, ele deslanchou, muito porque ele ganhou esse terço do meio, que aderiu à candidatura dele para não votar no qualquer candidato que fosse do PT. Sim, rejeição ao PT. As pesquisas mostravam, até aquele momento, que o Lula tinha grande chance de se eleger, mesmo preso, mesmo com todas as acusações, tudo aquilo, ele se saísse da cadeia, se pudesse concorrer, talvez fosse o favorito e, provavelmente, o Bolsonaro ficasse com esse terço à direita. O que a gente viu, ao longo desses seis meses, é que o Bolsonaro teve uma queda acentuada de aprovação. Há uma certa estabilização dos três últimos meses para cá, que ele tem uma queda muito abrupta nos primeiros três meses. Depois, meio que se mantém ali, apesar de que caiu em todas as regiões a aprovação dele, subiu a rejeição, inclusive aqui, na região sul, e na região sudeste. Mas por quê? Isso que o governo pode dizer, não temos culpa da situação do país, nós herdamos disso. Ele pode alegar isso? Ele não pode alegar? Isso pode, durante três meses, já durante os três... Não, não, pois é, veja. O que leva o eleitor a criar um receio crítico ao governo? Durante os três primeiros meses, esse discurso já não funcionou. Depois de seis meses, esse discurso se torna cada vez mais frágil. O desemprego não diminuiu ao longo desses seis meses. Principalmente o desemprego. Ao lado disso, o poder de compra da população diminuiu. Justificando isso como sendo herança maldita dos governos petistas, é um discurso que não se sustenta. Porque, se você joga para o passado, o que a população tende a fazer? Tende a lembrar como ela era feliz, em termos de renda, em termos de emprego. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Se ela era feliz... Não, não, estou falando do tempo, como ela era feliz, entre aspas. Porque, veja, nos governos Lula e no governo Dilma, no governo Dilma, a menor taxa de desemprego na história do país aconteceu durante o governo Dilma. Então, se ela vai para trás, ela começa a achar que o contraste é muito grande. Além disso, eu acho que os desencontros do Bolsonaro, da sua família, dos seus ministros, contribuindo fortemente para que haja uma desaprovação. E mais do que isso, não só a aprovação caiu, quanto o desencanto com o governo Bolsonaro caiu. Há um percentual muito alto de eleitores, 61% dos eleitores, que repete o número da pesquisa dos três meses, que diz que Bolsonaro fez menos do que aquilo que ele imaginava que o Bolsonaro deveria fazer. Bruno, bem-vindo. Boa noite, Filipe, Tadeu, boa noite, Guilherme. Queria pegar carona por aí, eu vou arriscar entrar em um tema que virou um palavrão no Brasil. Talvez a genie das ciências sociais hoje, da facebookização das ciências sociais, da maldita UNESAP e a ideologia. Quando você quer desqualificar um debate, fala, o debate é ideológico. Mas essa questão, essa variável felicidade que o Tadeu trouxe é um negócio muito sério. Um negócio não, é algo muito sério. A gente tem isso como até uma mensuração das relações unidas. E essa dimensão da felicidade, ela tem que estar associada com uma ideia de realização. E aí, eu acho que talvez seja a pista para a tua pergunta. Por que o eleitorado não ficou cativo no período Lula e Dilma? Uma dimensão é ideológica. Agora, eu vou tentar ir um pouquinho na memória, se eu puder desenvolver o raciocínio na Grazesa. Tem um mito na política que tu desenvolve as forças produtivas ou melhora as condições materiais, tu vai ter um câmbio ideológico secundário. Tu aumenta o processo civilizatório. As pessoas começaram a ter casa própria, ter carro, frequentar a escola, aumentou a matrícula noturna, horrores, o tamanho... Ou seja, tu coloca dados mais conservadores, o período lulista colocou... Lulismo, segundo a Grazinger, não estou chutando, não. Colocou no mundo do trabalho e do consumo 44 milhões de pessoas. Dados mais avançados, colocou 62. 44 milhões de pessoas está bom. Então, o Argentina inteiro que foi para o mundo do trabalho e do consumo das realizações. Mas o significado ideológico não foi. Não acompanha. Então, isso aí pode estar associado à progressão material, a, por exemplo, bater essa diferença, 34%, vinculado... Eu não vou citar nenhuma empresa de exploração da fé alheia para não tomar processo, mas meti aspas aqui. Igrejas neopentecostais e as evangélicas e pentecostais que seguiram os ritos do neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, que traduzem o bem-estar material em obra da graça de Deus, sabe-se lá o que é isso, através de um pastor picareto. Então, muito dessa vinculação do progresso material está diretamente constituída de uma significação ideológica, aí sim, das trevas. Porque entrou na pauta da política brasileira temas que a gente, pelo menos assim, pretensão acadêmica, julgava estarem superados. Ou, pelo menos, que não iriam influir, como, por exemplo, sexualidade. No Brasil, nem a ditadura se meteu com isso. Tá, perseguiu. Houve uma perseguição homoafetiva, mas já top lésio em panêmia, pleno AI-5, sabe? Então, o Brasil entrou em temas antiliberais, o liberalismo de comportamento, que eu estou dizendo, que a gente nunca imaginou que fosse entrar. E todo aquele proselitismo verborrágico, apelativo, que vai associar comportamento sexual heteronormativo, o direito da violência do Estado, ou seja, não quer uma polícia que coiba o crime, quer uma polícia que reprima. E o bem-estar material como fruto da obra da graça do indivíduo que é fiel, seguidor, a uma empresa de exploração da fé, etc. Isso cria um arcabouço ideológico que a gente vai ter um espelho que vai mimetizar com os Estados Unidos. E aí juntou todas as condições, a tempestade perfeita, como a gente chama na política, que é a vitória de Trump nos Estados Unidos. E aí, está vendo, olha só, nosso conjunto de ideias, como se fosse nosso, nosso, se associa aqui. Talvez essa pode ser uma pista de abatir muito o cuidado sobre isso, muito, até em espaço público, desse abandono da luta ideológica que foi feito nos governos de coalizão, que aí, na hora de identificar pelo voto, vota por esquerda. E também, para não me alongar muito a primeira fala, é uma tese que eu levanto há um tempão já. Em 2013, eu estava em sala de aula e tinha alguns alunos que não foram. Na aula, estavam estudantes, perdão, aluno ausente de luz, estudante é o gerúndio, aquele que segue estudando, segundo a universidade na origem. E estavam nos protestos, 2013. E aí apareceu depois, falei, já que vocês não vão na aula, façam uma nota, expliquem, vamos debater sobre isso. Aí apareceu lá, protestantes, tranco a Ipiranga. Eu falei, ué? Igreja protestante aderindo ao... O que está acontecendo? Era protestors, era uma mal tradução do inglês. A mesma coisa, virou esquerdista. Leftist é quem vota na esquerda, virou esquerdista. Esquerdista é um xingamento no campo da esquerda. Era quando o Lenin queria avacalhar seus opositores mais à esquerda e chamar de esquerdista, não é isso? É um palavrão na esquerda que chama isso. Então, tem uma confusão, o léxico da política, que isso aí acumula. Então, tudo vira esquerda. Mas você defende uma política nacional devolventista. Está vendo? Você é de esquerda. Você defende uma política de afirmação transgênera. Você é de esquerda. Tudo que você está tirando desse mainstream, desse núcleo mais duro, desse ocidente imaginário que Bolsonaro representa, ele encarnou a grande esperança branca. Vira aspas esquerda. E aí você desvazia o debate e fica fácil polarizar. Na minha tese é isso. Ou seja, aquele estadeu, foi muito feliz nessas colocações que escapam do desencanto é que eles estão amarrados para algum tipo de instituição imaginária ou real que colocam que vai acabar tudo. Os caras vão acabar com o Estado, vão acabar com o bem-estar, vão acabar com o serviço público. E o que vai nos segurar aqui? O rigor da família, a pregação do pastor. Tudo bem que custa 100 reais cada pregação. Tem uns que mandam até botar a senha digital lá no final. Ou então, essa adesão, não, mas tipo na ditadura, se eu não me comportar bem, nada vai me acontecer. Essa ideia, eu estava vendo um documentário ontem, para encerrar com isso. Assim que o Nixon assumiu nos Estados Unidos, entrevistaram o Hoover, diretor do FBI, já há 40 anos naquela época. O que vale? 45, o que vale mais? A justiça ou a lei é a ordem? Ele falou, a lei é a ordem imperativa, a justiça é uma consequência incontrolável. Então é isso, essa afirmação da regra. Só que tem gente que sabe que há uma decepção nisso daí. Talvez, numa próxima intervenção, eu queria muito discutir qual é o projeto de política econômica desse governo, que eu não vejo. A não ser que seja não ter política econômica nenhuma e a absolutização do capital financeiro, que é o que eu estou imaginando. Porque, por exemplo, qual foi a primeira bordoada que foi tomada nesse país? No debate clássico, parece que eu estou lendo a análise constitucional do século XIX, a fração de classe brigando contra a outra. Acabou o Ministério que era cativo da indústria brasileira, desenvolvimento, indústria e comércio. Virou tudo área da economia e botaram o Chicago Boys para gerir o Ministério da Economia, que é o próprio Paulo Guedes. Só que os programas de tipo Chicago Boys, eles só operam em governo de exceção. A não ser que tenha um trauma nacional terrível, como foi o governo Menem na Argentina no segundo. O governo Menem só vai acabar na eleição de De La Rua fugindo pelo telhado pelo helicóptero. Depois que decreta o estado de sítio para confiscar a poupança das pessoas. Ou seja, eu não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil, mas a gente caminha para uma polarização extremada, onde não tem mais uma condição dialógica. Tipo os Estados Unidos, que você consegue lançar qualquer balão de saia, qualquer nariz de ceiro, a Jornalim sabe do que eu estou falando, qualquer nariz de ceiro, e aí você reorienta o debate interno e tudo vira guerra de narrativa. Eu acredito, não tenho bola de cristal, acredito que essa seja, se não a única, uma das principais estratégias de governo, de um governo que vive de suas crises e para suas crises. Não tem vida tranquila nesse governo, nem precisa de crise para poder operar. Eu concordo com isso. Que bom. no aspecto final, não necessariamente concordo com tudo, mas eu concordo com o aspecto final. O bolsonarismo, ele se retroalimenta do clima de miligerância. Isso. Isso me parece absolutamente... E segue em campanha. E quanto a essa ponderação que você fizesse sobre o rótulo ideológico sobre o terceiro, isso acontece e muito, e isso está acontecendo inclusive dentro da direita, pelo menos da fração da direita que não compra o governo Bolsonaro com certa facilidade. Mas por que, Marcela? Por quê? Porque precisa de uma ideia de pureza. Precisa de uma ideia de virtude. Coitado. Se você falasse sobre a agenda social, nem todos os conservadores, nem todos os liberais, existe a agenda econômica liberal, existe uma agenda social liberal, nem todas as pessoas de direita são, por exemplo, contra os direitos. Uma agenda de comportamento. É isso, agenda comportamental. Porque uma agenda social implica no mínimo política pública que implica taxação. Não, não, perfeito. Mas quando eu me referi a social, talvez eu tenha utilizado o termo errado, uma agenda comportamental liberal, uma parte importante da direita defensora de flexibilização no uso de droga, aborto, tudo isso que nós estamos mencionando aqui. Isso não é necessariamente um comunista que defende. Até porque partes importantes desses debates surgiram no Ocidente. os comunistas antigamente eram bastante refratários. Não, não, pera, pera. Não vamos complicar a guerra. Isso aí, comunista, leste europeu, modelo soviético. Eu estou falando do modelo antiquado de comunismo, ele era muito refratário. É que não era antiquado. Em 68, você quer falar qual o setor de 68? Calma aí, aí outro debate. Eu estou ouvindo aqui, só para discutir isso aí. O modelo soviético adora discutir, só para discutir isso aí. Também estou muito crítico. Perfeito, perfeito. A gente faz um outro debate. Mas eu estou falando que essas teses todas nasceram no Ocidente. Ou pelo menos o movimento LGBT nasceu no Ocidente. Não nasceu na União Soviética. Não, estou de acordo. É isso que eu estou falando. Beleza, nasceu na esquerda do Ocidente. Nasceu no... Na esquerda do Ocidente. É, na esquerda do Ocidente. Mesmo na esquerda dos Estados Unidos. Perfeito. Em geral, a origem tende a ser aqui. É que a esquerda dos Estados Unidos é outra. E aí vira uma coisa... Liberal. Não, é liberal radical. Seria liberal radical. O que eu estou querendo dizer que não existe... Agora, tu entende, Guilherme. Não existe esse absolutismo ideológico. Claro, mas Guilherme é tudo isso. Onde você tem que ser... Você ser de direita, você tem que ser a favor da liberalização de toda a economia e ser o controlador de todos os custos. Só tem de falar isso. Só tem de falar isso para a família do presidente. Existem nuances. Só explica isso para a família do presidente. Ah, não. Porque estão discutindo... Eles estão discutindo não a hegemonia do discurso, a totalidade do discurso. Tanto é que a mídia paulista está em pé de guerra. Você pode ver. Eu acho que essa talvez seja... Perdão, Felipe. O Felipe tem que falar, mas deixa eu só falar uma coisa. Só levantar mais um dado aqui. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o Bolsonaro perdeu, inclusive, continua perdendo apoio. Essa parcela da direita que não é troglodita, para não usar... Que não é uma extrema-direita, inclusive comportamental. Essa extrema-direita... Veja o MBL, que já está rachando. E não é o que eu acho que o MBL seja muito... O MBL não conta a falta do governo de forma integral no sentido... O MBL está sendo chamado comunista. Pois é. O meu amigo Reinaldo Azevedo, que foi um dos jornalistas que mais fez oposição ao governo PT, é considerado comunista hoje. O que é isso? É ridículo. É ridículo. É isso que eu estou dizendo. Então, você tem uma parcela aí de liberais à brasileira, que estão abandonando o apoio também ao governo do Bolsonaro. Com certeza. Leiria, boa noite. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Bruno. Boa noite, Benedito. Boa noite, telespectadores. Bom, eu começo com uma outra abordagem. Primeiro, a questão, assim, governo Bolsonaro. Se a gente pensar o termo governo no sentido de capacidade de aglutinar interesses, de coordenar, de dar direção, de dar um projeto, esse termo governo fica um pouco estranho. Primeiro, o resultado eleitoral, ele alçou um grupo extremamente heterogêneo. Extremamente heterogêneo. Nós tínhamos ali, essencialmente, unidos no antipetismo, mas tínhamos ali uma parcela de militares ainda ressentidos com o golpe de 64. tínhamos ali liberais frustrados, uma parcela de liberais frustrados, tínhamos ali uma parte de um novo fisiologismo, tínhamos uma elite que se organizou numa coalizão de interesses para alçar, chegar ao poder. Chegando ao poder, e aí nossa pauta aqui é a avaliação dos seis meses do governo Bolsonaro, não tanto a eleição, mas eu só faço essa regressão, para a gente explorar a questão de, assim, quais são as respostas do governo Bolsonaro para os problemas dados da realidade, fáticos, qual é o modelo de desenvolvimento que ele propõe, como ele pretende resolver a questão fiscal, como ele pretende tratar da questão de minorias, estamos falando aqui de negros, comunidade LGBT, mulheres, o discurso é tratar tudo isso como um grande resíduo, esse setor da sociedade não deve ser escutado, ele não deve ser, não devemos ter resoluções, e aqui eu cito a fala do próprio presidente da Câmara, que citou, o Maia disse, olha, a direita tem que ter resposta para essas pautas, qual é a formulação da direita para essas questões que são dadas de realidade, e de fato o governo ele ainda não apresenta, e aí aqui temos que separar a ideia do Bolsonaro do bolsonarista, parece que já há um descolamento, ou seja, o bolsonarismo ele virou uma espécie de um simbolismo meio mítico, algo que soa como uma pauta moral, mas na verdade nem uma pauta moral propriamente estruturada representa, e o Bolsonaro ele virou uma espécie de governo tutelado, o presidente ele não pode falar, se falar tem que ser corrigido, não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu. Exato, isso de fato se conecta com camadas populares que percebem muitas vezes não só populares, mas com o setor da sociedade que percebe que na democracia inclusive algum grau de estupidez é tolerável, e é assim em um grau bem generoso eu diria, um grau bem generoso, então nisso aí a ideia de simplificar um mundo complexo tem uma conexão popular, isso não pode ser negado, acontece que isso serve para governar, essa questão tem que ser feita, isso serve para governar, isso serve para ganhar eleição, agora não necessariamente para governar, governar é a coisa mais complexa. E a população vai percebendo porque a realidade se impõe a qualquer discurso que a gente possa ter ideológico e a ideologia é algo de fato que se apresenta de forma poliédica na realidade, não tem como entrarmos no time essa aqui é minha ideologia, essa é tua e eu resolvo o problema só dentro da minha ideologia, mas assim, a sociedade começa a perceber tanto quando se mexe no orçamento das universidades, quando se mexe agora na Previdência, está sendo discutido hoje à noite, não sei se vão votar ainda hoje ou vai ficar para amanhã, mas a sociedade começa a perceber que se olharmos do ponto de vista da relação com o capital não houve uma grande mudança do que vinha do governo Temer para o governo Bolsonaro. Então, você acha que havia uma pretensão na sociedade de que houvesse essa mudança? Acredito que sim, acredito que sim, acho que o anseio de mudança era justamente da perspectiva, a sociedade percebe que a sua perspectiva não está plena. Nós, quando conversa com qualquer setor da sociedade, seja setor empresarial, seja trabalhadores, as pessoas, elas estão acuadas, elas estão recuadas do ponto de vista econômico e não só do ponto de vista econômico, há uma questão aqui que tem que ser explorada que é uma tônica no Brasil que é sempre a violência como pano de fundo. Então, o governo Bolsonaro, representa um Estado persecutor, um Estado que pode usar a violência, um regime penitenciário nesse país que é um recado para quem está solto, não para quem está preso. Se comporte muito mal aí na sociedade, que você vai para dentro desse presídio onde o Estado vai lhe abandonar. Faça determinado tipo de protesto, determinado tipo de comportamento, que nós temos um aparelho repressor que coloca deputado em caçamba de viatura e dá volta com ele, isso que é deputado, tivemos isso aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, este elemento, ele norteia assim a sociedade, a sociedade fica acuada. Eu pergunto, quem é o cidadão, o cidadã que hoje se sente à vontade para sair com uma camisa, sei lá, do Lula livre, eu não estou aqui defendendo se o Lula livre mas as manifestações contra o governo foram bastante volumosas, principalmente aquela que teve como foco a educação. Não acho que haja tamanho receio assim. Importante, porque por que no dia a dia tem? Por que que aquela manifestação não recebe o mesmo grau de repressão que outras manifestações? Mas houve a repressão naquela manifestação? Eu não estou lembrado, confesso. Algum grau houve, concordo que acho que em um nível menor, mas acontece que um estudante representa uma família. Então, quando vai reprimir um estudante, está falando de uma família completamente heterogênea, não sabe quem está por trás daquele estudante, se é um empresário, se é alguém do setor, do campo ideológico, do próprio governo, ou seja, não sabe exatamente quem está ali. E houve, de fato, uma adesão de grande parte da sociedade. Aquilo ali já era o primeiro sinal da sociedade, dizendo assim, olha, o governo Bolsonaro não está apontando para um futuro quando ataca a ciência, a tecnologia, quando ataca a produção de conhecimento. A sociedade para e diz, opa, peraí. Aquela manifestação, inclusive, reuniu pessoas que vão para além do espectro exclusivamente de esquerda. Justamente. muita gente que esteve lá naquela manifestação era gente que não necessariamente tinha votado, por exemplo, no Fernando Haddad. Deixa eu colocar um dado aqui. Porque a própria educação reúne preocupação por parte de todos os segmentos sociais no país. Exatamente. Então, ela teve uma captação de manifestantes que não necessariamente estavam na oposição originária ao governo Bolsonaro. Podiam estar amados. A presença de seguidores. E o Bolsonaro não compreendeu a natureza daquela manifestação. Eu acho que ele compreendeu sim, compreendeu sim. Eu vou tentar justificar. Tu acha que ele compreendeu o diretor de criticá-la de propósito? De polarizar, polarizar. Polarizar em cima dela. Isso, como se fosse um ato puro. As pessoas vão para a rua por necessidade evidente. Se não é manipular. Detalhe, já é o segundo ministro do MEC seguidor de Alavo de Carvalho. Isso não é brincadeira. Sem contar o chanceler. Isso não é brincadeira. O Bolsonaro tem claramente uma estratégia de demarcar campo e de se fortalecer dentro do seu próprio campo. Isso é verdade. Quando ele faz a provocação, na verdade, ele está acenando para os seus seguidores. Quer dizer, ele não desceu do palanque ainda, não é isso? Ele continua em campanha. E ele vai continuar até o fim do mandato. E vai continuar. E vai continuar. O presidente que não fosse movido sobre essa circunstância de necessidade de se retroalimentar da polarização, o que ele faria diante daquela manifestação? ele opera lá. Sim, lógico. Vamos ver o que é possível fazer para que isso não se repita ou isso seja dirimido no tempo. Ele fez isso. Nem a Dilma atacou o conjunto de quem foi. Nem a Dilma atacou os manifestantes de 2013. Pelo contrário, ela foi à televisão e disse, não, vamos fazer a reforma da Previdência, não. Vamos fazer a reforma política, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quer dizer, ela tentou conciliar. Durou três dias. Tudo bem. Três dias no bote na sala. Não, mas é que eu tenho dizendo que nem ela, que não é afeita ao diálogo. Verdade. Tentou. Não afrontou. Eu queria dar um dado aqui. Dá um dado e depois vamos para o intervalo. Tá. Ontem aqui, ouvindo o podcast da Folha, teve uma entrevista com o diretor da Folha, o Raul Paulino. É isso? Raul, por não ser o nome dele. E eu peguei uma frase dele aqui que me parece que dá bem o clima que a gente... Ele diz o seguinte, não obstante tenha caído a negatividade na população brasileira, a maioria permanece ainda com sentimentos negativos com relação ao Brasil. Com mais raiva, 52%, do que tranquilidade, 43%. Mais desanimada, 66% do que animada, que são 35%. Com mais medo, 58% do que com confiança no futuro. Também, a maioria está mais triste, 65% do que feliz, que só tem 33%. Mais insegura, 73% do que segura, 25%. Quer dizer, isso eu acho que é um pouco a síntese, entende? Quer dizer, do sentimento do brasileiro hoje. Quer dizer, o Igor, você me perguntava, por que ele caiu? a aprovação. Não caiu o governo, mas caiu a aprovação do governo. Houve um amálgama de forças, de sentimentos antipetistas. Por tudo o que se construiu contra o Lula, contra o PT, dependendo de ter razão ou não ter, de ser verdade ou não ser. Sim. Quer dizer, você juntou sentimentos e pessoas e interesses muito diversos. E não houve uma resposta. Aquilo que você dizia, qual é o projeto político desse governo? Qual é o projeto econômico desse governo? A não ser desmontar. Aquilo que o Bolsonaro falou na visita aos Estados Unidos no jantar com o... O Steve Bannon. O Bannon, o grande intelectual e astrólogo Olavo de Carvalho ao seu lado. Ele disse, eu vim para destruir. no Brasil não é momento de construção, é momento de destruição. Quer dizer, é isso que ele está fazendo. E isso vai criar muitas resistências. Eu fico muito temeroso dado a quem o cerca, tanto em termos estritamente ideológicos, ou seja, Olavo de Carvalho e seus filhos, quanto em termos... Os filhos ele não pode se divorciar. Pois é. quanto... Não, mas como o presidente da República precisa. Mas, quanto também do lado daqueles que têm a força, ou seja, os militares, tendo essa anturragem ao seu lado, eu temo sinceramente no que é que pode dar isso. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Fiquem conosco. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazes Sul há 40 anos à evolução dos metais. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e das redes sociais. Você pode mandar sua mensagem pelo live stream do Facebook ou também pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela nesse momento. Nós estamos debatendo aqui o governo Bolsonaro recentemente foi divulgado uma pesquisa da Datafora mostrando aí agora um certo grau de estabilidade na aprovação do presidente mas depois de uma queda bastante abrupta estamos falando aí das razões disso. Ao fim do primeiro bloco nós começamos a falar sobre como é que se divide o governo quem são as suas zonas de influência os seus apoiadores o Benedito falou sobre isso e no primeiro bloco foi falado um pouco sobre a agenda econômica do governo e eu mencionava aqui em off que pegar ali a agenda econômica que é principalmente do Paulo Guedes que é um liberal de formação é um homem de convicção liberal sempre sempre se manifestou dessa forma e não faria diferente se estivesse em outro governo isso me parece um fato mas a agenda liberal nunca foi a agenda propriamente desculpa eu só acho muito difícil que eles estivessem em algum momento porque os outros governos do PT eram governos não nem do da esquerda que tinham uma agenda de desenvolvimento talvez nem peraí 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 quer dizer que ele não poderia estar em governo nenhum não calma calma ele foi colocado ali ele foi colocado ali porque um segmento um segmento principalmente nas redes sociais de apoio ao Bolsonaro era um segmento liberal e ele precisava ter alguma resposta econômica ainda que não fosse da convicção pessoal do presidente agora o presidente o Jair Bolsonaro historicamente nunca se posicionou como um liberal então é por isso que eu queria falar bom ele nunca se posicionou como um liberal na realidade ele sempre foi um intervencionista mas calma olha só se a gente pensar ou não calma olha só se a gente pensar a política econômica do governo Dilma ela tem uma hora que ela chegou perto do segundo PND do governo Geisel quando a gente vai entrar em política econômica num capitalismo periférico como o nosso não é necessariamente uma brincadeira de direita e esquerda projeto de desenvolvimento havia no governo Dilma sim claro calma só que isso não é isso não é necessariamente um governo de esquerda na América Latina isso costuma ocorrer ou com o governo de centro-esquerda ou até com alguns governos militares se pegar a ditadura no Brasil ela teve um projeto de desenvolvimento no meu entendimento foi falha até por razões econômicas porque se baseia em indivíduos externos tá e porque achatou foi baseado também na compressão dos salários tá bem não foi a mesma coisa de ditaduras como na Argentina no Chile que foi um Deus nos acuda no Chile então nem se fala foi o ultraliberalismo puro a agenda desses caras a agenda do Chicago Boys ela começou em 58 além de só concorrer e tomava pau ele vai ganhar na quarta eleição então entenda pra aplicar a agenda não é do neoliberalismo do ultraliberalismo a agenda do Paulo Guedes a agenda do Chicago Boys de raiz só um governo de exceção não tem jeito que você vai retirar direitos como na marra na ilusão você retira pode ver o governo temer naquele auê todo conseguiu entrar na reforma na trabalhista não conseguiu agora vai entrar na reforma na previdência senão eu teria entrado tava aliás com os votos prontos pra aprovar tá peraí peraí e por que que teve escandado JBS porque era corrupto não desculpa tá sendo inocente tu acha que eu tô sendo inocente ele não era tu acha que não era não falei que não era eu falei que não é por isso não é por isso porque corrupto por corrupto essa suspeição tá em cima de todo o governo e outra coisa os órgãos de estado eles brigam entre si o tempo inteiro é uma ilusão achar que tem uma grande unidade mas qual é a diferença só pra não me alongar aqui você pega uma campanha absurda lunática racista como a do Trump ele chega no poder dá lá suas caneladas a moda Bolsonaro como ele gosta de falar mas tem uma elite dirigente que tá afim de mandar no mundo inteiro e pode no Brasil não tem não tem sequer um pacto de elite dirigente classe dominante essa gente achou que chegaria a ser uma nova elite dirigente inclusive se flertou como a gente falava né tenentismo de toga que com a a questão da lava jato tá indo pro brejo então eu arrisco dizer que esse terço que ainda é bolsonarista aceita fazer justiça conforme o seu credo apesar de burlar a lei essa que é a condição aquela vontade do Estado vingador o Estado que mete em cano político mesmo fora da lei e mete um presidiário de baixa educação e joga a chave fora porque quem organiza os presídios infelizmente são as facções não é o Estado essa é a dimensão que eu tô vivendo agora agora política econômica a moda arrasa tudo o que esse ministro falou nos Estados Unidos tem até o palácio pra vender nem de brincadeira você pode falar você tá desfigurando um poder nacional é algo impensável inimaginável de qualquer outro país falar algo assim a não ser numa situação de crise ou de um governo de exceção esse governo não é de exceção se fosse a gente estaria vivendo uma outra situação é um governo que convive com instituições republicanas cujo pacto democrático pós 88 foi quebrado foi ruído em 2016 essa que é a dimensão que a gente vive hoje então vamos pegar então vamos tirar vamos tirar vamos tirar os Chicago Boys da jogada é que não dá não dá pra tirar os Chicago Boys não dá pra tirar eu quero fazer uma ponderação rápida o fato é que o presidente não tem convicção nessas ideias sejam elas aplicáveis no governo de exceção é que ele não tem não tem formação acho que é sequer inteligível pra ele é sequer inteligível pra ele ele consegue defender o PND do gás porque ele foi treinado pra isso e faz sentido mas faz sentido agora pra aquilo ele precisava ter algum viés de nacionalismo que também não tem e aí só deixa uma pergunta no ar pra não me estender muito eu não entendo eu até entendo mas não arrisca falar isso no ar como é que já tá falando não arrisca falar no ar mas já falando não, mas aquela pergunta subiu no telhado como é que o alto comando exército embarca numa loucura dessa não entendo eu arrisco eu arrisco pensar mas eu vou falar aqui porque o alto comando eu vou tentar responder porque eu acho que o alto comando do exército imaginou que poderia tutelar o presidente pra quê? pra desmontar o estado brasileiro? não acho que seja pra desmontar o estado brasileiro mas pra controlar um ímpeto que eles já imaginavam ser de alguma maneira incontrolável uma razão tenentista pode ser é uma hipótese uma razão tenentista é, mas eu acho que uma grande parte da equilibração também pra mostrar resultado num governo eleito entendeu? porque eles tem esse esse retrospecto de terem feito a ditadura eu acho que uma grande parte aí da reação militar tem a ver com o ressentimento a partir da da comissão da verdade da tentativa de se rever a lei da amnistia tanto é uma reação corporativa quanto pouca convicção mesmo chora e vela em cima de coisa pouca que a comissão da verdade não fez nada para os militares não fez nada não fez nada até porque os militares que estão hoje servindo não tem nada a ver com a ditadura mas acho que isso se junta também aquilo que tu disseste quer dizer eles acreditavam assim como o Guedes acreditava como o astrólogo acreditava iria controlar dominar o presidente que é um presidente é um tosco não sabe nada de nada o Moro também acreditava que ia fazer isso quer poder ter um espaço próprio no governo próprio Moro eu acho que a verdade tem que ser agora deixa eu só concluir uma coisa aqui que é a coisa do Guedes por que que tu disse que eu acho que o Guedes não estaria em governo nenhum democrático e com algum projeto eu vou dar um exemplo de um governo que se apresenta como um governo que é o o modelo com o qual se espelhou o Bolsonaro e de certa forma o próprio Guedes o governo Trump proibiu o ano passado e nesse ano novamente a venda de duas empresas norte-americanas produtoras de chip uma é a Qualcomm e a outra segunda não me lembro o nome agora uma foi em setembro acho do ano passado e outra agora em março abril coisa assim qual a alegação dele empresas privadas norte-americanas de tecnologia de ponta produtoras de chip que estão aqui dentro de todos os equipamentos que nós usamos segurança nacional é isso aí por quê? porque hoje nós estamos num mundo tecnológico e você não pode se dar o luxo agora inclusive ele proibiu não é isso? a entrada da Huawei 5G depois liberou mas vai tentar renegociar o contrato por quê? quem domina o 5G combina a comunicação interna na sociedade inteira enquanto isso nós estamos sob auspícios do comércio com o Temer mas continua agora nós entregamos eu não vou nem falar da Petrobras mas nós entregamos a Embraer a segunda maior empresa de aviação do mundo nós entregamos e com toda a tecnologia nacional então nós entregamos então um sujeito desse que está à frente do Ministério da Economia e que assina agora que assinou agora um tratado com a União Europeia que vinha há 20 anos se desenvolvendo se arrastando daí ninguém sabe efetivamente os termos desse tratado mas que tudo indica que é altamente lesivo a economia brasileira esse sujeito não estaria em nenhum governo democrático segundo o IBGE dados da PNAD se não me falha a memória a indústria brasileira ganhou hoje tem proporção no PIB similar participação no PIB similar à década de 40 não estou dizendo que é a mesma indústria da década de 40 são de uma outra indústria mas a proporção dela no produto brasileiro é essa e o que que isso tem a ver com o que o Guedes representa o Guedes representa um agravamento de um modelo de desenvolvimento que nasce lá com o plano real em 94 que é um modelo montado essencialmente na taxa de juros e no que vem a ser o rentismo financeiro essa é a compreensão que falta muitas vezes aqui no Brasil da adaptação do modelo brasileiro para o rentismo para o capitalismo financeiro que aqui virou um rentismo improdutivo o que eu estou dizendo é que no Brasil qualquer brasileiro paga empréstimo para o setor financeiro ainda que não tome ainda que não vá lá na financeira e pegue esse empréstimo como é que ele faz isso o Estado brasileiro emite um título isso são as chamadas operações compromissadas do Banco Central emite um título para além do depósito compulsório ele recolhe a sobra de caixa de banco tudo aquilo que não conseguiriam prestar para o Benedito a 300% ao ano o Estado brasileiro vai lá e garante uma remuneração isso todos os dias todos os dias é o overnight sem nem falar que tem então isso vai para a dívida pública e nós pagamos isso isso viola a regra de ouro da lei de responsabilidade fiscal já tem uma discussão tem uma denúncia sobre isso mas qual é o principal problema do ponto de vista de modelo de desenvolvimento chega para o setor produtivo o sujeito que quer investir quer ampliar seu parque industrial ele vai olhar e diz assim o governo me oferece um título que no curto prazo não tem risco nenhum me garante aí um pouquinho mais que a Selic um pouquinho mais que 6.25 ou vou investir na ampliação do meu parque com risco da operação o risco do negócio todos os custos ele vira retista então a gente vai no setor produtivo por exemplo tu vai na indústria aqueles caras que estão bem são aqueles que queriam montar uma financeira do lado e tu tem uma massa uma massa enorme de gente de pequenos empresários que estão sendo canibalizados por esse processo e cria-se um processo de desindustrialização acelerada mas isso já vem de tempos isso já vem de tempos de tempos mas o que o Paulo Guedes faz é asseverar esse processo ele diz assim agora agora é tudo para o setor financeiro é esta é assim que o Estado brasileiro vai se posicionar dentro do tabuleiro mundial apenas um dado não sei se tem como a gente mostrar mas assim o Beto consegue pegar isso aqui é o orçamento é o orçamento do Estado brasileiro essa parte amarela é tudo que se paga de dívida uma dívida que gera um rentismo financeiro não seja produz um parafuso com isso consumindo quase 50% do orçamento público todos nós pagamos enquanto a gente não repensar este modelo empurra com a barriga mas o custo de carregamento vai se reemitindo se retroalimentando para carregar isso aí dá 22% do PIB cada 5 reais um é para o rentista um é para a J com o CNPJ essa que é loucura eu acho o seguinte eu acho importante destacar isso o mais preocupante o mais nefasto disso não é o tamanho da dívida não é o custo de carregamento é o custo de carregamento da dívida ou seja o juro que você paga pela dívida os Estados Unidos tem uma dívida que é maior do que o PIB dos Estados Unidos não é o caso do Brasil o Brasil está o que com 55 por aí 65 está baixo só que a nossa taxa selic no fundo não é isso é o que produz isso a taxa selic hoje nominalmente está baixa mas ela ainda é a mais alta do mundo e está baixa também porque se você descontar a inflação ela é alta altíssima em termos mundiais e essa é uma dívida que não gera uma contrapartida pública nós estamos falando de um endividamento que vai ser construído um hospital vai ser construído uma escola é um endividamento que garante tão somente um fluxo de recursos para um setor financeiro posso entrar por aí aí tem várias palhaçadas palhaçada não que parece coisa séria ah porque o país vai quebrar nenhum país quebra na própria moeda é impossível por essa lógica os Estados Unidos estariam na grande depressão até hoje não tem problema o Estado sem endividar o problema é carregar essa dívida remunerar a própria dívida para alimentar o agiota e não para alimentar o setor produtivo ou para distribuir política social via política pública aí só vai gerar o que? a pauperização da população o empobrecimento vai cravar a renda lá embaixo o que o governo não quer fazer e não vai fazer é capitalismo formação bruto capital fixo não quer fazer só quer desmontar esse é o problema de fundo em relação a um governo de um país capitalista periférico não tem um projeto industrial umzinho sequer é só o fazendão ainda por cima vai ter que negociar a tarifa com o mercado protegido da União Europeia assim como o mercado protegido do setor primário dos Estados Unidos que é todo o setor primário do mundo ele é protegido na verdade é uma coisa irônica o fato é que um dos governos que mais fez política que é básico no capitalismo que é fomento de consumo foi o governo do Lula sim porque essa que era a crítica essa é a minha crítica não é verdade isso eu falo isso com meus amigos liberais não imagina isso que é enlouquecedor isso que é enlouquecedor que a gente consegue fazer uma crítica por esquerda porque acho que aquilo ali é uma política à esquerda esse aqui é o debate não é isso mesmo eu me lembro o seguinte durante o governo do Lula ainda eu escrevi diversas vezes eu era eu escrevia eu era o editorialista do Sul 21 na época e eu escrevi diversos editoriais entende falando da desindustrialização entende que já vinha desde o governo do Lula e que continua quer dizer na verdade já vem bem lá de trás exato na verdade já vem desde o Figueiredo mas por quebradeira quebradeira ideológico foi Consenso de Washington pois é foi isso sim e aí e aí a partir do Collor e do Fernando Henrique mas o Lula não muda isso apesar de ter incentivado o mercado interno de ter dado incentivos para empresas tentado criar os campeões nacionais exato a história toda então veja a ironia é que de fato desde a redemocratização quem tentou aplicar políticas efetivamente capitalistas e desenvolvimento foram os governos petistas e aí nós entramos no segundo problema tem uma máxima na política que diz jamais nomeie alguém que você não possa demitir o que os capitalistas dizem eles dizem que as pessoas gostam de consumir a população gosta de consumir e ela obteve a possibilidade de consumir durante o governo Lula isso é um fato inegável ninguém pode negar isso e ao acreditar nesse pacto interno o lulismo abriu mão da luta ideológica e aí cresceu a direita pelo consumo porque o Lula achava possível fazer um pacto social-democrata isso sem que houvesse ali uma forte mobilização dos trabalhadores talvez ele tenha se esquecido talvez não soubesse sei lá óbvio que a consultoria a sociologia do Lula sabia disso mas mas que se acreditou que era possível com o conselho de desenvolvimento econômico e social com coisas desse tipo fazer uma grande concentração imaginou que poderia ser sim não não mas o Bruno tem razão isso aí mas eu não sei até que ponto Tadeu ele esqueceu da classe trabalhadora ou até que ponto também essa classe foi mudando eu digo sim também lógico porque esse processo de desindustrialização ele vai criando o que se convencionou a chamar de precariado né pra usar o termo do Rui Braga da USP né que é uma massa que não se organiza mais não tem uma identidade de um trabalho ela faz tarefas né e ela passa a se aglutinar por outras formas de organização política pautas identitárias então pra aglutinar pra um processo político maior é muito mais difícil a esquerda passou a ter um problema e onde é que estão essas pessoas mas tem um detalhe que aí tá engraçado a gente tá fazendo quase que uma crítica por esquerda ao pacto de classe que o Lula propôs é pra avançar o capitalismo brasileiro eu não eu fiquei feliz com as políticas capitalistas eu não fiz uma crítica então só tem um problema amigo só tem um problema no cálculo do sistema internacional o Brasil é grande demais pra ficar grande demais o Brasil é redundante o Brasil já é grande demais gigante pela própria natureza pra ficar grande de verdade no sistema internacional e não contaram que no balanço de forças a gente seria atingido por internalização de interesses externos e também aquela acho que é uma praga não sei se o Estado vai concordar comigo que aquela praga da FHC que ele acertou em 67 que é a questão da dependência só que ele errou na solucionática porque qual é a tese tá então tá bom já que não vai evoluir de qualquer maneira não vai ter progresso não vai ter avanço industrial a gente vai subordinar e deu e aí a civilização vai chegar como um respingo do partido democrata na América Latina o que chegou em nuances ele volta ao gudim isso isso aí o que chegou foi o projeto Pontes e a Lava Jato vamos fazer intervalo depois nós vamos pro último bloco do programa já voltamos na sequência de volta aqui na RDC TV concluindo as conversas estamos debatendo sobre análise do governo Bolsonaro avaliação do presidente estamos aqui com o Benedito Tadeu César o Bruno Lima Rocha e o Felipe Costa Leiria você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais cruzando as conversas e um oferecimento de Galeazes Sul há 40 anos a evolução dos metais bem senhores voltando aí pro último bloco do programa que eu acredito vai ser mais rápido em virtude do tempo sim vamos lá Bruno então então é ótimo de novo a gente tá bom nós fomos lá no Lula vamos voltar pra falar um pouco do futuro talvez nesse último bloco em relação quais perspectivas que vocês têm em relação a Lula eu acho que vai viver 120 anos então eu vejo dois tempos da política brasileira agora a gente vai acompanhar até o final do ano essa assina do desmonte da Previdência com a reforma da Previdência com isso já tô opinando aí tem uma conta que não fecha porque tem uma CPI do Senado Federal que diz que a Previdência não tem déficit e alguém tá prevaricando porque você não pode mentir com o número oficial e não é interpretação eu vou citar o ministro Sérgio Moro que falou na CCJ cada um pode ter sua opinião mas não pode escolher seu fato então qual é o fato que prevalece aí e já citando o próprio o licenciado já é contra a reforma do modo como tá posto como tá sou vou te explicar por quê simplesmente porque ela vai beneficiar ainda mais o rentismo eu não posso acreditar que o país vai ser a lei do teto do teto a lei da lei cumpra-se o teto e que pague-se a consequência esse daí já tem um problema super salários a outra se não tiver tributação sobre o capital financeiro só tá passando mais recurso pro agiota não fazer nada ainda evadir capital ou seja o pessoal vai ficar mais pobre e o agiota vai ficar mais rico e vai aumentar a capilaridade da agiotagem na forma de fintechs e companhia o que já está acontecendo agora sobre a apreciação do governo Bolsonaro eu acho que ele tem um peso em cima agora chamado Sérgio Moro e o conjunto da Lava Jato porque pra não ser muito pós-moderno agora se prevalecer a narrativa que o ex-presidente foi preso sem provas e que o processo foi através de burlar o código de processo penal a eleição tá fraudada esse é esse o ponto que eu quero chegar a outra situação que a fonte de crise permanente eu creio que nós concordaremos é o fator Carlos Bolsonaro e companhia porque se ele continuar tensionando em cima do único grupo de tecnocratas que ainda existe nesse governo que são os oficiais de carreira e especiais oficiais generais esse governo não vai conseguir governar sem os militares de carreira e sem o Sérgio Moro esses dias ele deu uma traulitada inclusive no general Helena isso que é o grande aliado que é o grande aliado que eu vou citar aqui por favor o general não foi eu que falei só tô citando o Bob Fernandes lembrou algo muito importante ele foi o número 12 do Nusmo que coisa curiosa Bruno nós temos só 5 minutos de programa eu parei só tô lembrando que ele foi o número 12 do Nusmo bom se olharmos em perspectiva eu acredito que nós temos que olhar um pouco pro cenário externo também então não é como falar do cenário brasileiro sente duas variáveis em especial a taxa de juros americano e preço de commodities internacional esses dois fatores dizem o seguinte o quadro é recessivo e não temos perspectivas ainda ah mas tem um acordo com a China que agora queremos carne tem um acordo com a comunidade europeia Mercosul não é o suficiente pra mudar a economia de patamar então aqueles tem um detalhe nesse caso mesmo mesmo tomando o acordo como positivo nós podemos entrar no debate se é positivo ou não mas os efeitos divulgados por ele estão sendo superestimados exatamente superestimados e ainda mais porque é uma coisa que não vai acontecer pra amanhã então a pauta continua sendo continua sendo essa pauta de um terrorismo fiscal que nós temos uma única bala de prata que é cortar custo essa conversa de que é como nossa casa e na verdade não é como nossa casa é justamente o contrário é como não é nossa casa então temos dois avalistas desse governo que é o ministro Paulo Guedes e o Bolsonaro o perdão o Moro o Moro trouxe um problema enorme para as institucionalidades o judiciário vai ter que responder para a sociedade se vai ser através de telegram que nós vamos comunicar com o juiz se é esta a prática e o Paulo Guedes não tem resposta para o processo de desindustrialização então o que a gente vai ter é uma palperização a reforma da previdência que o Bruno falou eu também sou totalmente contrária ao que ela traz ela exclui pessoas e diminui benefícios e ela afeta a distribuição nas regiões então desse acirramento eu acredito em uma ruptura em algum grau e vamos ver o que é coletado dessa ruptura estamos nesse ponto os últimos dois minutos eu vou retomar aquilo que eu disse no final de um dos blocos eu disse que eu tinha receio do rumo que poderia tomar o país e o governo o governo Bolsonaro esse receio realmente é real eu não sei para onde ele ele tende mas se ele continuar no rumo que ele vai ele muito provavelmente a gente vai se tornar um governo mais repressor mais autoritário e que vai tender a a vocês estão aí falando mal do governo já faz uma hora ninguém vai prender ninguém ah não ainda bem mas aí parece o meu professor em plena ditadura que eu discordava dele e eu dizia nós estamos vivendo numa ditadura ele disse se fosse uma ditadura você não poderia estar dizendo isso é uma situação semelhante quer dizer eu acho que é o seguinte olha se nós não, não eu estou brincando contigo o que eu quero dizer é o seguinte esse governo não tem projeto de país quer dizer é um amálgama de que fosse muito disso por exemplo muito difícil de se manterem unificadas isso vai tender a se romper não sei como é que isso vai ser vai ser colado os grupos são conciliados pois é agora eu acho o seguinte se nós enquanto sociedade civil temos uma preocupação com um processo que eu entendo que vai ter que ser independente das nossas posições de direita e de esquerda ou de centro uma preocupação de reconstrução nacional nós temos que trabalhar no sentido de criar uma grande aliança um grande entendimento nacional para superar essa crise eu não estou querendo dizer com isso que nós vamos todos dar as mãos não é isso não nós temos que nos unir para superar o risco da facetização que ela está aí nas portas bem senhores obrigado aos três pela participação aqui no programa e a todos aí que nos acompanharam agradecendo a nossa equipe técnica e nós voltamos amanhã a partir das 22 horas e 30 minutos aqui na RDC TV nos canais 24 e 524 na NET é isso aí boa noite e até mais e aí e aí Cruzando as conversas Oferecimento Galeazi Sul Há 40 anos A evolução dos metais